Parabéns Tem beijinho brigadeiro Vem, vem, vem Tem amigo verdadeiro Vem, então vem Parabéns 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 pra você Parabéns 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 pra você Parabéns Parabéns Hoje é seu dia Brinçovia Que te faz bem Parabéns Hoje é folia Sua alegria Tá tudo bem Tem beijinho brigadeiro Tem, tem, tem Tem amigo verdadeiro Tem também Parabéns, parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns pra você